Cumprir a profecia, a cabeça da serpente, o cordeiro esmagou Onde está a sua vitória? A vida renasceu, morreu e suficiou Onde está a sua vitória? A vida renasceu, morreu e suficiou O céu escureceu A terra estremeceu As rochas se partiram Na cruz e salva o homem Deus Sangue derramado Afonso do pecado O santo homem deu Sua vida pelo seu Onde está a sua vitória? A vida renasceu, morreu e suficiou A vida renasceu, morreu e suficiou Carregando a própria cruz e salva o homem Deus A vida renasceu, morreu e suficiou 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 Morte, morreu e suficiou Onde está a sua vitória? A vida renasceu, morreu e suficiou A vida renasceu, morreu e suficiou Morte, morreu e suficiou Morte, morreu e suficiou Morte, morreu e suficiou